Eu sou muito otimista nas coisas que eu faço. Eu sou que esse mesmo vai ser e será, já está sendo de suma importância na minha carreira, como os outros que eu fiz, cada vez para mim é um filho. E sempre aquele que a gente grava por último, a gente pensa que é o melhor de todos, mas é complicado isso aí, mas com certeza é o meu disco, porque é um disco atemporal, como eu falei no início da entrevista, e vai ficar aí, vai ficar guardado em mim e a gente vai divulgar, com certeza, o Brasil, o mundo, quem sabe. A CIDADE NO BRASIL Música Música